E aí surfers, belezinha? Algumas semanas eu fiz um vídeo aqui pra falar da importância da remada no surf. Eu fiquei aqui de mostrar pra vocês na prática quais são os exercícios, alguns exercícios que podem ajudar na remada de vocês. Eu sou Maíra Miyazawa, especialista em marketing e surfista, e aqui nesse canal a gente fala de surf, muito surf, dicas, resenhas sobre viagens e muito mais. E nada melhor do que uma especialista pra falar sobre isso nesse canal, por isso eu trouxe a Dalesa Carmona, do Galpão Alvorada, pra mostrar esses exercícios pra gente, pra dar detalhes e falar com muito mais propriedade, pra que possa realmente ajudar vocês. Eu vou estar aqui de demonstrativo, ela vai passar os exercícios e eu vou demonstrar junto com ela, pra poder ajudar vocês a fazerem em casa também. A Dalesa Carmona é fisioterapeuta, professora e dona da técnica surf solo, é uma técnica que ajuda a desenvolver no chão os movimentos que a gente pratica na água e também no simulador de surf. Eu fico muito feliz com esse conteúdo porque ela me ajuda muito nos treinos, né, eu treino com ela frequentemente e espero que ajude vocês também. Bom, Dale, tô muito feliz de te receber aqui no meu canal, fazia tempo que eu queria trazer, a gente já tinha falado sobre isso antes, né, e nesse tema de remada nada melhor do que você pra ensinar a gente os melhores exercícios, os quais são os bons exercícios e o porquê da técnica, o que é a surf solo, quem é a Dalesa, pra gente explicar um pouquinho melhor antes de ir pra prática. Você quer falar um pouquinho de você? Então, meu nome é Dalesa Carmona e eu sou fisioterapeuta, instrutora de treinamento funcional, voltado ao surf através do método surf solo, e a gente faz esse treinamento físico, funcional e específico em cada etapa que corresponde ao surf, né, ao esporte. Então, falando um pouquinho sobre a remada, a gente sabe que a remada é a primeira manobra do surf, que não é considerada uma manobra, porém, é aquela que vai levar a gente a surfar, que é o objetivo, né, posiciona a gente dentro do mar e leva até a onda. É importante a gente entender que o preparo físico, junto com algumas dicas práticas que a gente consegue dar no solo, de você estar com o tronco mais hiperextendido, onde você pode ficar com as pernas um pouquinho mais juntas, na questão da velocidade e da estabilidade, eu vejo muita gente tentando remar e se equilibrar na prancha, né, então o objetivo é você gerar a resistência da água pra ter mais velocidade e assim ficar mais estável também, né, e dicas práticas de você remar sempre mais perto da prancha e não muito distante, fazendo uma fase aérea muito grande. Então, já pra gente introduzir fase aérea e fase subversa, a gente consegue no solo treinar os grupos musculares que são de cada fase, né, quando a gente fica com o braço fora da água e no momento que a gente fica com o braço dentro da água, a gente trabalha grupos musculares diferentes. E também no solo a gente consegue trabalhar um pouquinho mais sobre remada de posicionamento e resistência e remada de explosão e entrada na onda. Então, com diferentes intensidades, velocidade, a gente consegue também fazer isso, porque a gente sabe que no surf, 95% às vezes do surf é a remada e 5% é em pé na prancha. Dependendo do teu nível, mais a remada tem uma proporção muito grande aí na nossa evolução do surf. Então, a gente pode falar um pouquinho mais sobre os exercícios, claro que a gente vai dar uma enxugada e 5 exercícios pra que a gente entenda mais sobre a resistência e a força, tá? Podemos ir? Bora! Bora pro prático! Aqui a gente começa com a postura básica, que é de barriga para baixo e em tensão da coluna. Então, a gente vai manter esse posicionamento com a ponta dos pés do chão ou o peito do pé. Eu quero que vocês coloquem aqui a mão bem do lado e o peito. Então, não pode ficar mais pra frente, não pode ficar mais pra trás e não pode ficar muito aberta. Tem que achar um equilíbrio pra quadrão aí do que seria a tua prática mesmo. Nessa sequência, a gente já vai começar empurrando o chão, mas sem acionar aí muito a região do abdômen. Olha pra frente, empurra o chão, tenta entender um pouco da sua mobilidade da coluna e volta pro chão. Empurra o chão, mantendo o olhar à frente, na linha do horizonte, e você vai deixar sim o teu quadril relaxado, porque isso faz parte do processo de imobilidade da coluna. E você vai empurrar bem, afastando os ombros das orelhas, ganhando esse espaço e já fazendo um fortalecimento aí, deixando o teu fundo. Ok? Pra gente seguir, vamos fazer uma remada contínua. Você vai levar o teu braço direito pra frente, o braço esquerdo pra trás, e vai fazer essa movimentação, estendendo tanto o braço pra frente, quanto o braço pra trás. Uma remada dinâmica, com a ponta dos pés ainda no chão, vai fazer o máximo de hiperextensão, ou seja, vai tirar o máximo que você consegue no apoio do peito do chão. Certo? Então, esse é um exercício bem legal pra ganhar essa força na musculatura dos paracetebrais, que são esses músculos de trás da coluna. Agora sim, a gente vai retirar o apoio das mãos e dos pés do chão, trabalhando essa resistência posterior, vai apoiar a mão no chão, você vai ativar, pode passar o joelho e ir pro apoio do pé. Se não, vai direto pro apoio do pé. Pra descer, você vai controlar a descida ao máximo. Sobe na extensão, mãos apoiadas do lado do peito, vai ativar o cord, abdômen, empurrando o centro do peito. Volta pro chão, bem controlado, ok? Então, deixa o quadril ficar embaixo. Agora, a gente vai ter que ativar um pouquinho mais de fora, tá? Então, hiperextensão da coluna, com os braços na lateral, mãos do lado do tronco, empurra e vai pra frente, empurrando o centro do peito. Ótimo! Mais uma vez, mais um pouquinho ao fundo, centro do abdômen, também, pra não deixar o quadril embaixo. Continuamos aí, aqui já estamos aqui com o quarto exercício, né? Vamos lá. Dedões nos ombros, vamos jogar o braço para frente, dedões nos ombros, para trás. Dedões nos ombros, braços para frente, dedões nos ombros, braços para trás. Afunda bem o centro das costas, tenta manter o peito longe do chão, trabalhando essa hiperextensão na parte torácica, sem forçar o pescoço, mantém o olhar para o chão e essa movimentação. Trabalhando o ombro posterior e também a resistência de tríceps e córceps. Legal? Bora lá, então? Vamos chegar aqui no último. Mãos apoiadas no chão, a gente vai fazer o processo completo para trabalhar a musculatura de tríceps, ombro e o córreo, fazendo bastante parte da remata. Empurrou o chão, vai para a trecha, sobe o quadril para trabalhar a mobilidade, vamos fazer o mergulho, olha para frente e mergulha. Mergulha. Empurra o chão olhando para frente, olha a lastra entre as suas mãos, subindo o quadril e mergulha. Juntando os cotovelos já no nível, forçando aí a resistência dos braços. Certo? Então, esses são alguns exercícios, cinco exercícios que a gente trabalha mais para você terminar. Pode sentar em cima dos calcariários, ventificando um pouquinho para o palopar. E aqui, nós temos aí uma sequência de exercícios para você já treinar um gesto esportivo, tentando sempre essa abertura torácica para a remada de posicionamento. E nos movimentos que a gente usa na remada dinâmica, dá para a gente alternar em velocidade. Então, trabalhando com o tempo, a gente pode fazer 20 segundos de remada, de posicionamento, de resistência. Então, acelerar com mais 10 segundos para treinar a remada de explosão. Ok? Dá para a gente fazer essa alternância e intensidade em todos os exercícios para também estimular o corpo nos dois sentidos. Acelera e desacelera. Sensacional, Dale! Eu já estou aqui ofegante. Você sempre me mata nos treinos, mas eu continuo sempre amando, porque eu sei que dá resultado, já senti isso na pele. É muito legal também essa questão que a gente estava falando antes, sobre ter a força e também treinar a mobilidade, que é um assunto que a gente pode falar depois, em outro vídeo. Isso eu tenho aprendido muito com você. Agradeço demais a sua participação aqui no nosso canal, nesse vídeo e... Deixa eu respirar. E agora é bom a gente focar em treinar. Essa sequência, como é que seria o ideal para a pessoa fazer para treinar em casa? Quantas vezes por dia? É claro que não é só esse exercício, a gente precisa treinar muito mais os outros músculos do corpo também, mas para dar um up ali na remada, o que você sugeriria? Então, aqui a gente colocou como cinco exercícios. Dá para você fazer pelo menos em três séries, né, cada um, então faz uma sequência como cinco. Você pode colocar por tempo para que você fique entendendo mais aonde é o teu esforço, aonde você consegue se desafiar também no limite para ganhar essa força muscular. Então, colocar aí um período de 40 segundos fazendo de exercício e 20 segundos descansando, então você já tem cinco minutos de exercício. Repetindo em duas a três séries, você já tem 15 minutos só treinando com o foco na remada. Então, é legal você fazer isso quando não está entrando no suel, por exemplo, você ter um treino regular que vai fazer a diferença no momento de você fazer a queda. Então, não sobrecarregar, então não é para fazer um treino desse antes de entrar no mar, de manhã eu vou fazer uma queda à tarde. Respeitando sempre aquele básico do repouso de 24 horas. Claro que vai depender também do nível de treinamento que cada um tem, mas é uma alternativa boa para manter o ritmo da força de corpo, de braços e de mobilidade. Muito legal, muito legal. Eu vou deixar os seus contatos aqui na descrição do vídeo, mas é legal também reforçar que você está bastante ativa lá no Instagram, tanto no seu pessoal quanto no arroba do galpão alvorada. Se você quiser reforçar aí os seus contatos para o pessoal que tiver interesse em saber um pouco mais tanto a remada quanto os outros exercícios aí bem completos que você tem, pode falar. Eu estou aí no Instagram do galpão alvorada. Lá tem alguns treinos já completos para que vocês conheçam melhor e façam treinamento completo para saber que a gente coloca o subsolo de forma geral, desde a remada até as manobras. O alvorada live é o nosso Instagram para alunos, então todos os alunos têm acesso ao treino vivo e aos treinos gravados. Todos ficam com a descrição e o objetivo do treinamento e qual que foi a proposta do subsolo. O subsolo se desrespeita às manobras, à simulação das manobras. Então, hoje foi pernas e a gente treinou a rasgada de turnside. Então, alguns exemplos que lá ficam disponíveis para os alunos. Então, só mandar uma mensagem através do WhatsApp que o link está na bio do galpão alvorada ou através do meu pessoal da Alessa Carbona que você vai ter todas as informações lá ao passo do direitário. Sensacional! Muito obrigada de novo por participar. Tenho certeza que o pessoal aqui vai aprender bastante e vai curtir, tá bom? Muito obrigada, Dallê! Imagina! Eu que agradeço! Um beijo! Até a próxima! É isso, galera! Espero que vocês tenham curtido. Dá um joinha se sim e não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos porque toda quarta-feira tem conteúdo novo. Falou? Aloha!